Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra fazer um desafio com vocês, será que vocês conseguem se inscrever no canal aí no botão vermelho, se inscreva-se, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos e compartilhar o vídeo com seus amigos em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, 1, 2, 3, conseguiram? Se conseguiu, comenta hashtag consegui, e também peço pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que é arrobavidote11, e o meu Twitter também que é arrobavidote11, pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? E por último, vamos tentar bater a meta de 400 mil inscritos até o fim desse mês de setembro, será que a gente consegue? Tudo depende de vocês, tá me ajudando, beleza? Então vamos pro vídeo! É, eu tenho que dar uma passadinha hoje lá na delegacia, por quê? Porque eu tava meio que conversando com a filha do policial, e eu meio que consegui o jeito de sair com ela, só que pessoal, não é tão fácil assim sair com a filha do policial, né, de um delegado, sei lá o que que esse cara é, só sei que ele é policial, e o único problema é que ele não pode ver, e ele fica ligando pra menina toda hora, Ela me falou, ele fica ligando pra ela o dia todo, a todo momento, pra saber onde ela tá, com quem que ela tá, e tudo mais, então por isso que hoje eu vim com o meu carrinho aqui, meu Volvo, haha, o carrinho mais bonito, gente, olha, olha só que carrinho lindo, Então, eu vou parar ali na frente da delegacia, vou meter uma história nele de tipo assim, ah, é, roubaram minha casa e tudo mais, sei o que, não sei o que lá, fazer um boletim de ocorrência, e aí eu vou, não sei pessoal, eu vou tentar enrolar ele, enrolar bastante ele, pra tentar prender ele dentro de uma cela ali da cadeia, pra quê? Pra aí sim eu ter espaço e poder sair com a filha dele, mas antes de tudo isso eu tenho que tirar o celular dele, né, antes de prender ele, porque senão não vai dar na mesa, ele vai ficar ligando pra menina, tirar a arma dele e tudo mais, Só não sei como eu vou fazer isso, eu vou ter que ser muito bom de lábia, então pra eu conseguir fazer isso, eu peço muito ajuda de vocês pra deixar muito like aí, beleza? Se inscreva no canal aí, passa pra todos os amigos aí, e tamo junto, porque se você não me ajudar, se inscrevendo, mandando pros amigos, deixando like, eu não vou conseguir fazer essa outra live, beleza? Então vamos lá, manda aí, deixa o like, e vamos que vamos, vamos ver se a gente consegue fazer essa bela e mega armadilha, essa pegadinha pro policial, né, vamos parar aqui o carro, beleza? Beleza, eu acho que o mais importante vai ser que esse meu carro que vai chamar a atenção dele, por ser um carro bem bonito também, né, de luxo e tudo mais, ô, rodona bonita, tá, deixa eu bater aqui na porta, né? Esperando ele, eu já marquei de sair com a filha dele, eu só tenho que prender ele o quanto antes, uns 10 minutos, Ah, oi senhor, tudo bem? Ah, tudo bem, entrei Ah, já entrei, pode abaixar a arma, não sou nenhum bandido, eu vim fazer um boletim de ocorrência Tá, 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 que boletim de ocorrência é esse? É que roubaram a minha casa, entrou lá dentro, roubaram tudo, levaram tudo Como assim, entrou lá dentro? Entrou dentro da minha casa, levou tudo, bandido Ah, tá, eu... Televisão, geladeira, os caras estavam com caminhão, levou tudo Tá, eu vou lá dar uma olhada então, vamos lá comigo Ah, não, 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 eu tô fazendo boletim de ocorrência porque foi o que aconteceu Eu preciso declarar o boletim de ocorrência primeiro, pra depois a gente tomar as iniciativas Tá, ok Ah, deixa eu ver Ah, beleza Tô tranquilo Tá, pra falar meus dados? Assina aqui Ah, ok Assinar Tudo bem Pronto Aí, assinado Aqui também Ai, ai, ai Pronto, assinado Aqui também Caraca, quantas coisas é? Pronto, aí Aqui também Ah, mas é de novo, você tá me zoando Não, 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 não tô usando não Pronto Aqui também Ah, não, eu não vou mais assinar, é nada Por quê? Porque você já deu 50 livros pra mim, eu quero fazer um boletim de ocorrência, não 20 Tá, então, ó, pronto, tá feito aí Ah, muito obrigado É o que você quiser com ele Tá, ok Mas, senhor policial, eu queria conhecer um pouco mais sobre as celas aqui, por causa que tem um parente meu que ele tá fazendo uns estudos, sabe? Ele tá se formando pra ser policial Ah, você quer conhecer a cela? É, ele queria algumas fotos e tudo mais Peraí, entra lá Ô, senhor, você pode, por favor, guardar sua arma em algum baú, alguma coisa? Porque eu não me sinto tão confortável com você apontando ela pra mim Você tá na delegacia, rapaz É, por isso mesmo, você tá com câmeras e tudo mais Tá, peraí Ok Opa, peraí Tudo bem Ó, mas, como eu falei pra você, né, eles roubaram tudo e eu precisava do celular pra tirar foto, tem como você me prestar? É o celular? É É só pra tirar foto? Tá, tá Aí, muito obrigado Hum, vamos lá Aí, beleza Me mostra aí, como que é as celas mais protegidas As mais protegidas? Ah, eu considero essa aqui Ela é impossível Ninguém conseguiu sair dela Não Ela é grande, ninguém sai dela aqui tão fácil Ah, tá, entendi Você considera ela a mais A mais forte, né? É, e tem essa aqui também É muito boa Ela é impossível de sair Ah, entendi Eu gostei pra caramba dessa aqui, ó Posso tirar uma foto sua aí dentro? Pode Vai, deixa eu tirar aqui uma foto Pronto Ela não tem nenhum vidro Eu acho que pra mim essa aqui é a mais forte Ah, tá Fica ali no fundo da parede que eu vou tirar a última foto Vai, seu guarda Tá, sim É, um, dois, três E pronto O senhor vai ficar preso aí Ah Ei, rapaz O que você tá fazendo? Ah, eu vou deixar o senhor preso aí um tempinho Pra quê? Por causa que vai acontecer algumas coisinhas Deixa eu pegar Seu celular tá aqui comigo As suas duas armas também estão comigo Rapaz, pode ser pra lá As câmeras Ah, é verdade, tem as câmeras Deixa eu hackear elas aqui rapidinho Hum, pronto Ai, tudo ok Hackeadas Nenhuma delas vão passar informações E é o seguinte, seu guarda Você sabe a sua filha? Sim Eu vou tá saindo com ela agora Por isso que eu te prendi Por causa que com você na nossa cola Não seria possível Então o senhor vai ficar preso aí A gente vai se conhecer Vai sair, curtir Depois eu venho e solto você Ou algum colega seu chegar, tá bom? Assim que você voltar eu te mato, rapaz É, eu acho que você não vai matar não Por causa que a sua filha aí Iria ficar muito brava com o senhor Porque ela me ama Não ligo Mato do mesmo jeito Ah, tô nem aí pra você Ó, mas antes de tudo Eu tenho que deixar as armas deles aqui, né? Porque eu não posso sair com arma Pra rua Tá, tudo bem O celular dele também Deixa aqui Ó, vambora Tchau seu guarda Boa sorte aí No seu dia de detento Ai, vamos lá, né pessoal? E o único lugar que eu marquei com ela Pra gente se encontrar É lá no mercadinho Na frente do mercadinho Eu vou buscar ela E, beleza Deixa eu mandar mensagem pra ela Confirmando Aí, ok Confirmei com ela Ah, começou a chover Espero que já, já passa Porque é chuva de verão Hehe Eu sei O mercadinho é logo ali na frente Deixa eu dar uma acelerada Beleza Virando a esquerda Tudo sob controle Só espero que ela esteja lá pontualmente Não é mesmo? Hum, vamos ver Aqui, o mercadinho é logo ali na frente Tomara que ela esteja ali Deixa eu ver Aqui Mercadinho Tá Eu acho que ainda não Hum, talvez ela esteja lá dentro Vou parar aqui meu carro E vou entrar lá pra ver se ela tá aqui Não é mesmo? Ai, vamos lá Aí, beleza Ah, você tá aqui Ainda bem Eu tô aqui, sim Ai, eu fiz aquilo que eu já te falei Eu prendi o seu pai lá Então a gente vai ter que ser bem rápido pra se encontrar Não acredito que você conseguiu prender meu pai Sim, eu consegui tirar a arma dele O celular dele Ele tá preso dentro da cela Então, ele até me ameaçou Que na hora que ele sair de lá Ele vai me matar Ai, toma cuidado com ele Que ele vai te matar mesmo, hein É, eu tô tomando cuidado mesmo Tá, tudo bem Vamos lá Vamos pro nosso encontro Antes que seja tarde demais A gente aproveite um pouco Antes que soltem seu pai, né É, claro Já solta ele Ele vai atrás de você É, ele vai vir atrás de nós dois, né Não só de mim Mas fala aí Onde você quer ir? Qualquer lugar Ah, eu pensei em a gente dar uma volta na praça Depois comer um lanche Depois Sei lá Tem bastante lugar Você tá preparada pra um dia muito feliz comigo? Claro Sempre Ah, ainda bem Pena que a gente tem que fazer todo esse sacrifício pra se encontrar, não é mesmo? Seu pai podia facilitar, né? Você fez isso com o meu pai Seu pai podia facilitar, né? Pra gente ficar junto Ah, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Eu peço pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Mandar o canal pra todos os seus amigos Pra gente chegar a marca de 400 mil inscritos Até o fim de setembro Falta muito pouquinho Então me ajuda aí Manda pra todos os seus amigos Beleza? Então é isso Passa no canal do Sizer também Pra dar uma força pra ele Tá aí na descrição do vídeo Vamos lá fazer ele bater a marca de 10 mil inscritos Será que a gente consegue? Dá uma moral lá pra ele Então é isso Até o próximo vídeo Falou e tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança